Este convênio acontece entre 359 câmaras de vereadores Em porcentagem, fica cerca de 5% do total de câmaras no Brasil e o Senado Federal A Câmara de Boa Vista foi uma das escolhidas O convênio tem nome de Interleges e funciona como um portal de informação com avanço de tecnologia Isso com o intuito de fortalecer a democracia no município O nosso leque de abrangência é enorme Nós estamos aqui de forma gratuita para a Câmara Todo esse leque de opções que eu estou citando aqui são ações gratuitas para a Câmara Municipal sem custo algum para a Câmara que visam e objetivam o fortalecimento da democracia através da transparência e do melhor serviço prestado para a população Para a Câmara receber isso vai ser de suma importância e vai gerar mais transparência para a população Nós precisamos de mais transparência para que a população possa entender qual é o trabalho do legislativo e a importância do trabalho legislativo numa democracia Ficou o acordo de que a Interleges vai funcionar à distância via internet e presencial através de visitas periódicas do Senado à Câmara de Boa Vista Tanto funciona de forma online, através da internet, como também presencialmente Essa é uma primeira visita de diversas outras que nós pretendemos fazer Inclusive já temos agendado para janeiro uma ação aqui em Boa Vista No caso vai ser na Assembleia dessa vez São atuações presenciais e à distância de maneira que nós estejamos sempre caminhando em conjunto para que possamos avaliar as metas e as prioridades que foram levantadas pela Câmara para que assim consigamos atingir os nossos objetivos Os vereadores que irão assumir em 2013 também receberão este convênio O esperado é que a Interleges saia do papel O esperado é que a Interleges saia do papel